Esta visita deu-lhe muito trabalho a prepará-la e foi minuciosamente preparada e este sucesso que ela está a ter agrada? Esta visita estou desta vez na função de João Batista, a preparar os caminhos e a abrir caminhos para que o Bispo possa chegar e ser bem recebido e trazer este sinal da presença de Cristo, o Bom Pastor, no meio de nós. Nós preparamos com cuidado, obviamente, com esta preocupação de não ficarmos dentro da Igreja apenas, que também precisa de ser cuidada e acompanhada e valorizada, mas também procurando que esta presença, esta visita, se estendesse aos lugares e às instituições e coletividades da freguesia, porque, como dizia ontem o senhor D. Pio, nós estamos todos do mesmo lado, estamos todos ao serviço das mesmas pessoas e nós entendemos, e também era vontade do Bispo e nós percebemos-a muito bem, de que esta visita tivesse esta pluralidade de encontros, esta diversidade de encontros, para que também as pessoas mais ou menos distantes, mais ou menos próximas, mais ou menos afins do ponto de vista da fé, possam sentir-se reconhecidas no seu trabalho diário, no desenvolvimento do bem comum, seja na área do desporto ou noutras expressões culturais e sociais que a freguesia tem. Da maneira que nós estamos apenas a iniciar esta visita e eu espero, sobretudo, também que para mim ela seja um tempo de melhor conhecimento e uma oportunidade de reconhecimento, de reconhecimento daquilo que são os valores e as pessoas desta terra que me foi confiada pastoralmente e de que me orgulho, obviamente. Bem, em forma de elogio, as pessoas na cidade falam que o seu padre sabe comunicar bem e o comunica e também o utiliza bem, sabe utilizar bem as novas tecnologias e isso tem sido importante para a igreja sair para fora, também chegar às pessoas e isso vai continuar? Sim, vai continuar e até temos que aperfeiçoar hoje as regras de comunicação, as linguagens, os métodos e o Papa Francisco exorta-nos bastante a estas duas coisas, esta igreja em saída, que é isto que estamos um pouco a fazer e também a revermos aquilo que é preciso rever para nos aproximarmos mais e melhor das pessoas. E neste sentido nós queremos e que ainda era que nós um dia, até com a TV da terceira hora, pudéssemos ainda desenvolver outras potencialidades de comunicação e de expansão da mensagem também para estes meios tecnológicos novos de comunicação. Muito bem, e tem sido também a juventude, o meio que agora vai ser os escuteiros que também estão lá da igreja, há todo um conjunto de situações que o seu padre tem desenvolvido e finalizaram as rejuventudes que têm aderido à igreja. É evidente que nós temos uma percentagem pequena, que é uma espécie de, gostamos de dizer que os cristãos devem ser uma minoria criadora e criativa, nós não temos a pretensão de ser uma grande massa de gente. E temos alguns jovens, nós nos escuteiros temos cerca de 90, no grupo do CRISMA temos à volta de 50, enfim, é um número que não nos envergonha, mas obviamente é sempre no conjunto um número pequenino. Mas que sejam um ferimento de vida cristal, onde estiverem, isso é o que mais importa. Agora, uma coisa que eu queria realçar é a preocupação que nós temos na cidade de não tornar a igreja irrelevante, no meio urbano, se nós nos confinamos às nossas, à sacristia, a igreja pode tornar-se um espaço irrelevante, mesmo para o contexto social. E nós temos procurado, pelo menos temos procurado, que até a própria igreja esteja aberta, funciona na obra do teatro, funciona o karate, funcionam o centro de explicações, funciona o instituto de emprego. Nós queremos que a nossa casa seja de todos, não seja só a nossa casa. E de maneira que vamos fazendo este esforço, que vai dando frutos, com certeza. Com certeza, e a população aprecia e precisa, e precisa também da igreja a trabalhar nesse sentido. Pronto. Muito obrigado, contamos também convosco. Estou ao dispor e para nós também é uma hora. E também, falando agora como dirigente do Sporting da Hora, ficamos muito felizes de ter aqui o Sr. Bispo e o Sr. Padre, que é sinal que se interessa também por isto e tem estima e que no fundo temos bastantes aliados para podermos caminhar. Vamos caminhar juntos da nossa parte. Estamos às ordens. Obrigado.